No próximo capítulo de Elas por Elas, a vida de Helena vai virar um verdadeiro inferno, já que após o vídeo feito pela Megera e por Chris, Izzy simplesmente vai conseguir virar o jogo, contando ainda com a ajuda de Sérgio e sua família para resolver essa situação, fazendo com que Helena pague bem caro por suas atitudes. Além disso, ao ver que ficou sozinha, Helena vai se desesperar, garantindo que ela convoque Fagundes e que os dois armem um plano bastante bizarro. E para finalizar, Erika e Ieda vão desmascarar Edu de uma vez por todas, ficando claro que ele estava mesmo mentindo esse tempo todo. Tudo deve acontecer logo após Izzy ver o vídeo que está sendo veiculado, onde o vídeo falso mostra supostamente casos de maus tratos no canil dela. Deixando a filha de Adriana completamente desesperada com a situação. Ela comenta. Meu Deus do céu, o que vão fazer agora? Estamos correndo o risco do abrigo ser fechado por causa disso. Adriana responde. Vamos ter calma minha filha. Nós só precisamos provar que esse vídeo é falso. Marlene completa dizendo. Isso mesmo. Todo mundo à sua volta sabe que você não é capaz de fazer esse tipo de coisa. Vai dar tudo certo. Fazendo com que a mocinha seja amparada por elas nesse momento tão difícil. Logo depois, Sérgio vai aparecer, onde vai se assustar com a reação de sua filha. Ele comenta. Por que você está chorando? O que foi que aconteceu? Ela então vai explicar a situação para Sérgio, deixando ele cheio de raiva. Ao se afastar, ele comenta consigo mesmo. Isso só pode ter sido coisa da Helena. Ficando claro que ele desaprova o que sua filha fez, e que vai atrás dela para tirar satisfações. Logo depois, Sérgio vai aparecer ao lado de Helena. Onde ele comenta. Me diz uma coisa. Foi você quem criou aquele vídeo da Isis? Deixando Helena assustada com as palavras do seu pai, já que ele foi direto ao ponto. Ela responde. Mas é claro que não, eu jamais faria uma coisa dessas. Sei que tenho grandes problemas com ela, mas jamais passaria do ponto desse jeito. Aquela garota é insuportável, mas pelo menos ajuda aqueles animais pulguentos. Sérgio interrompe e diz. Eu não sei. Mas sinto que você está por trás disso. Por todo o ódio que você sente da Isis. Eu não entendo por que você se incomoda tanto com ela. A Isis é uma ótima pessoa. Deixando Helena com raiva das palavras de seu pai. Ela diz. Eu não entendo por que o Senhor defende tanto essa garota. Sendo que ela só me faz mal. O Senhor deveria estar do meu lado. Sérgio então finaliza dizendo. Fique sabendo de uma coisa Helena. Eu não vou deixar você fazer mal pra Isis, está me ouvindo? Se você estiver mesmo por trás desse vídeo, eu vou descobrir e você vai se dar muito mal com isso. Deixando Helena mais uma vez preocupada. Não conseguindo entender por que Sérgio defende tanto a amada de Giovanni. Mal sabendo ela que Isis é a sua irmã. Após essa dura de Sérgio, a vida de Helena vai ficar ainda pior. Já que vai chegar a vez de Cris entrar nessa história. Fazendo com que ela não tenha outra escolha a não ser ajudar Isis. Tudo deve acontecer com Giovanni. Ele comenta. Eu não sei quem foi capaz de fazer uma coisa dessas com a Isis. Não tô falando isso só porque ela é a minha namorada. Mas também por tudo que o trabalho dela representa. Eu fico tão mal com uma coisa dessas, porque vejo ela batalhando todo dia pelo bem dos bichinhos. Cris se faz de sonsa e responde. Nisso você tem razão. Eu não me dou bem com ela. Mas é inegável que a Isis faz um grande trabalho. Não é nada justo isso que tá acontecendo. E será nesse instante que Giovanni vai ter uma ideia. Ele comenta. Você poderia fazer um grande favor por mim? Cris se anima e responde. Claro que sim. O que você precisa? Ele então pede. Eu queria aproveitar que você é bem forte nas redes sociais. Pra fazer um vídeo desmentindo toda essa história. Fazendo inclusive uma visita ao abrigo e mostrando que está tudo bem por lá. Eu sei que você não se dá bem com a Isis. Mas você também não vai negar desfazer uma grande injustiça como essa, né? Deixando a filha de Lara cheia de ódio por dentro. Já que foi justamente ela uma das pessoas por trás do vídeo que estava sujando a imagem de Isis. Cris então, sem escolha, vai ter que ajudar Giovanni. Já que ninguém pode perceber que ela estava por trás dessa história. Fazendo com que Helena tome mais um grande golpe após o pedido de seu filho. De volta a Isis, a mocinha ainda vai estar muito abalada com tudo o que aconteceu. Sendo amparada por toda a sua família. Sérgio comenta. Essa história já já vai se resolver. Falei com alguns conhecidos que tenho. E todos eles vão começar a desmentir essa situação. Jonas, que também vai estar no local. Vai fazer questão de dar apoio a ela. Mas eis que ele vai notar algo estranho. Já que Sérgio vai estar próximo de mais de Isis. Chegando até mesmo a parecer que são pai e filha. E isso vai deixar o amado de Adriana ainda mais desconfiado. Já que ele vem notando há tempos que sua amada fica estranha na presença de Sérgio. Em seguida, Giovanni vai aparecer. Ele comenta. Como você está meu amor? Olha, eu acabei de falar com a Cris. Ela vai fazer um vídeo desmentindo toda essa história. Logo tudo vai ser resolvido e você vai poder seguir a sua vida normalmente. Ela responde. Obrigada meu amor. Quem diria que a Cris iria me ajudar, né? Às vezes sou tão dura com ela. Vou me encontrar depois com a Cris pra agradecer por isso. Não demora muito. E o vídeo da filha de Lara vai começar a repercutir pela internet. Ficando claro a todos que o vídeo veiculado anteriormente era falso. Porém, quem vai ficar cheia de ódio com isso, será a Helena, que não vai entender nada do que está acontecendo. Ela então ao ligar pra Cris, vai dizer. Você pode me explicar o que tá acontecendo? Que palhaçada é aquele vídeo que você fez? Cris responde. Me desculpa dona Helena, mas eu fiquei sem escolha. O Giovanni veio me pedir pessoalmente pra postar um vídeo ajudando a Isis. Não tive o que fazer. Porque se eu nego o pedido, provavelmente iam começar a suspeitar de mim. Porém Helena não vai entender as palavras de sua aliada. Desligando o telefone e ainda sentindo muito ódio. Ela comenta consigo mesma. Eu não posso confiar em ninguém mesmo. É aquela frase. Se você quer alguma coisa bem feito, faça você mesmo. Ficando claro que Helena vai tramar alguma coisa contra Isis depois de ter se dado mal. Logo depois, ela já vai aparecer ao lado de Fagundes, que diz. Mandou me chamar dona Helena? Eu vim o mais rápido que pude. Ela responde. Isso mesmo Fagundes, eu preciso de um grande favor seu. E quero que seja bastante discreto. Por isso te chamei, porque sei da sua capacidade. Ele responde. Mas é claro dona Helena, pra mim é sempre um prazer trabalhar pra família da senhora. Deixando ela muito feliz com o momento. A partir disso, Helena, junto com Fagundes. Vão simplesmente tomar a atitude de tacar fogo no abrigo de Isis. Ficando claro que a megera vai se perder cada vez mais em seu ódio. Colocando não só a vida dos animais no local em risco, mas também a de Carlinhos. Que estará no abrigo na hora do fogo. Deixando todos assustados com o que vai acontecer após essa atitude bizarra de Helena. Outra cena que também vai acontecer nesse capítulo. Será Ieda tendo uma grande desilusão com Edu. Já que tanto Lara, quanto Erika vão fazer questão de abrir os olhos da mocinha. Lara ao ver a sua filha, vai dizer. Olha Ieda, eu sei que você tá bem triste com essa história do Edu. Mas tudo que tô fazendo, é pro seu bem. Você tem muitas provas de que ele não presta. Eu só tô te fazendo um favor minha filha, porque me preocupo com você. Mas Ieda vai permanecer dizendo que Edu é diferente. Que só ela conhece ele de verdade. Logo depois, será a vez de Erika aparecer, onde ela vai continuar avisando a mocinha sobre os perigos dela estar com Edu. Ieda vai chegar até mesmo a ficar com raiva de Erika, acreditando que a irmã de René só está fazendo isso pra separá-la de seu amado. Mas eis que Erika vai chamar Ieda pra sair com ela. Onde juntas vão vigiar Edu. Fazendo com que Ieda finalmente veja que ele não é um homem fiel. E que ela estava de fato sendo enganada pelo cafajeste todo esse tempo. Já em um futuro não tão distante na novela. A vida de Lara vai se transformar em um verdadeiro inferno, já que ela finalmente vai descobrir que Thaís é a patinha. Tudo deve acontecer após a irmã de Mário decidir contar tudo pra sua amiga. Fazendo com que ela fique em estado de choque com a situação. Lara fala. Meu Deus do céu, eu não posso acreditar numa coisa dessas. Por que você decidiu me contar isso só agora? Você me viu sofrendo por todo esse tempo, e ainda fingiu ser a minha amiga. Você fingiu estar do meu lado nos momentos difíceis. Fora que você também viu todo o meu esforço com Mário pra tentar descobrir a verdade. Sendo que você tava do nosso lado o tempo todo. Thaís tenta se defender dizendo. Me desculpa Lara, eu tinha muito medo de te contar a verdade. Eu não sabia que o Atila era casado com você na época. Tanto é que só fui descobrir quando a gente reuniu todas as amigas na sua casa. E também foi o dia da morte dele. Foi quando eu decidi terminar tudo com o Atila, que eu chamava de Herbert. Ele acabou passando mal com todo aquele estresse e acabou tendo um infarto. Lara ainda muito nervosa, vai dizer. Eu até acredito que você não sabia da verdade. Mas o que mais me machuca mesmo, é você não ter contado nada pra mim. Meu Deus do céu. Olha o tempo que passamos juntas. Você tava me abraçando no velório do Atila. Como você pode ter sido tão canalha comigo? Thaís então vai tentar se defender mais uma vez, continuando seu discurso de que ela não sabia de nada e que tinha medo de contar a verdade. Mas eis que a situação vai piorar ainda mais. Já que Ieda e Cris vão entrar na conversa. Onde as duas vão questionar a irmã de Mário sobre a gravidez dela. Deixando Thaís em estado de choque com a situação. Ela então com muito medo vai dizer. Sim, o meu bebê é do Atila. Eu tenho certeza disso. O Pedro resolveu assumir o filho. Mas de fato é do pai de vocês. Deixando todos no local ainda mais chocados com essa história. Lara então diz. Por favor Thaís, saia da minha casa agora mesmo. Eu não tenho mais o que falar com você. Não quero mais te ver. Fazendo com que a irmã de Mário tenha que sair de cena bastante machucada com o momento, não conseguindo acreditar que Lara não vai perdoá-la. E o que já era ruim, vai ficar ainda pior. Já que após a conversa das duas. Vai ser a vez de Roberto entrar em ação. Fazendo questão de tentar acabar com o namoro entre Lara e Mário. Ao se aproximar de sua sócia, ele diz. Sinto muito pelo que acabou de acontecer com você. Eu vim o mais rápido que pude. Lara responde. Eu sei que você sempre soube quem era a patinha. Tá explicado porque você nunca me disse nada antes. Porque a Thaí estava sempre perto da gente. Roberto então se faz de sonso e responde. Eu juro que não sabia de nada Lara. Se eu soubesse. Você não tenha dúvida que eu te contaria. Aliás, eu tenho mais uma desconfiança. Lara com raiva vai dizer. Do que você está desconfiando? Depois dessa, eu acho que nada me abala. Roberto então joga o seu veneno e diz. Eu já falei isso antes, e vou falar de novo. Eu acho que o Mário pode muito bem ter descoberto quem é a patinha. Mas ele não te disse nada porque se tratava justamente da irmã dele. É claro que ele não ia entregar a Thaís. Pensa comigo Lara. Você entregaria uma irmã se estivesse no lugar dele? Deixando Lara ainda mais assustada ao ouvir as palavras de Roberto. Ela responde. Meu Deus do céu. Pode ser mesmo verdade. É claro que o Mário sabia da verdade todo esse tempo. Como eu pude ser tão burra de novo? Todo mundo vive me enganando. Mas isso não vai ficar assim. Eu já cansei de ser passada pra trás por todo mundo. Eu vou terminar com o Mário e vai ser hoje mesmo. Deixando Roberto muito feliz ao ver que seu plano deu certo. E que Lara vai mesmo acabar com o Mário. Mal sabendo Roberto que esse jogo ainda vai virar. E que ele vai se dar muito mal por isso. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. E aí E aí E aí E aí